E Salvador está entre as 10 cidades do país com maior urgência de obras de prevenção de desastres por causa das áreas de risco. O fundo da casa de Judete, no Arraial do Retiro, dá para um barranco enorme de onde a chuva fez cair árvore e barro dias atrás. O muro do quintal foi destruído. Ela está dormindo em outro lugar por causa do perigo. Tive de sair com medo de outra árvore que também está fora do lugar, pode cair de novo e acaba de arrebentar tudo. Em Salvador, a chuva não provoca tragédia com muitas vítimas há nove anos. Nesse período, foram feitas centenas de contenções de encostas e outras ações de prevenção, como as sirenes de alerta. Mesmo assim, a cidade está entre as 10 do país com maior urgência de obras de prevenção de desastres. Na lista, feita pelo governo federal, aparecem outras capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Maceió e Fortaleza. Ao todo, foram mapeados quase 2 mil municípios brasileiros, ou seja, mais de um terço, suscetíveis a deslizamento de terra, alagamento, enxurrada ou inundação. Cerca de 9 milhões de pessoas moram em áreas de risco. A população pobre é a mais vulnerável. Além das características geográficas e mudanças climáticas, outros fatores aumentam o perigo. Canalização da água, questão do saneamento, se os cortes e aterros para a construção das moradias foram feitos com critérios. Na semana passada, secretários e dirigentes da Defesa Civil de várias partes do país assinaram uma carta em que pedem ao governo federal medidas como maior investimento em ações de prevenção. Hoje, as prefeituras só podem fazer as solicitações depois do desastre acontecer. Não há, por exemplo, a liberalidade para que nós façamos solicitações de recursos para ações de prevenção. Agentes de Defesa Civil reclamam da dificuldade até com radares que poderiam prever temporais. Hoje, oito estavam desativados. Um terço dos que aparecem no site do Semadem, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Tem toda a burocracia de comprar uma peça, muitas delas são importadas, né? Então é um trabalho intenso, é o trabalho que consome mais recursos financeiros do Semadem, é manter isso aí funcionando e a gente tem conseguido manter uma boa parcela da rede funcionando. O mapeamento das áreas de risco vai indicar os lugares com prioridade para contenção de encostas, macro-drenagem, entre outras obras previstas para o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.